Como usar a tendência para fazer day trade? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, vai ser bom pra caramba. Então, antes de começar, já quero te pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, que tem dois vídeos por semana novos aqui na Sociedade dos Traders, e mais importante, pega uma caneta aí e se prepare que vem coisa boa por aí. Pessoal, primeira coisa, como olho a tendência? Então, tem duas coisas bem básicas, mas essenciais, que eu preciso falar para vocês, para vocês terem como métricas para decidir como vocês vão olhar a tendência. Então, tem gente que fala, média móvel de não sei o que, e tal, lá, lá, tentar assim, 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 gente, para mim é um negócio muito mais fácil de enxergar do que isso. Toda ação, todo ativo que a gente tem, fundos ascendentes, igual a gente tem aqui nessas linhas amarelas, um fundo, aí aqui que eu vou colocar tem um fundo um pouco maior, aí aqui nessa outra linha amarela um fundo maior. Então, aqui tem vários fundos ascendentes e topos ascendentes. Então, aqui fez um topo, aqui foi também, fez um topo, aqui foi um topo. Enquanto isso estiver acontecendo, a gente tem uma tendência de alta. Então, é um negócio que vocês só precisam colocar um gráfico intraday na tela de vocês, um gráfico de dois ou de cinco minutos. Eu gosto de dois, tá? A maioria dos traders aqui da sociedade, dos traders, usa um gráfico de cinco minutos. Talvez seja mais interessante colocar um gráfico mais curto, igual a gente faz, para você pegar esses inícios de tendência, né, de início de dia. Então, quanto mais longo o dia, mais tempo você vai precisar para esperar a tendência se desenvolver para ver esses topos e fundos. E aí, é só acompanhar. É um negócio meio visual, né? Bater o olho e falar, cara, essa ação está subindo. Então, por mais que você seja leigo, se você olhar um gráfico desse aqui nesse momento, que eu estou mostrando aqui, você vai ver uma ação que está subindo. E aí, como que a gente usa isso aqui para fazer as operações? Quando eu chego em uma ação como essa, a primeira leitura, digamos assim, a primeira procura, o primeiro escaneamento é achar quem que está comprando, que está fazendo o preço subir. E aí, eu vou olhar no fluxo quem está comprando, quem está vendendo também, mas só para observar se o cara realmente está mais fraco do que quem está comprando, vou montar uma lógica de operação e vou fazer uma operação comprada nesse caso. Mas isso, gente, não quer dizer que a gente não possa fazer operações contra a tendência. Por que eu estou falando isso? O fluxo é que vai dizer isso para a gente. Essa é a primeira leitura que a gente vai fazer. Essa é a primeira opção que a gente tem, sempre olhar a favor da tendência. Mas, acontecem casos, como aconteceu isso aqui no dia de hoje, em que a tendência chegou em determinado ponto, que era aqui no 40, 50, e entrou um player muito forte defendendo essa região, um player do Scotia Bank. E aí, foi bem claro a virada da tendência. Então, a tendência começou a virar aqui, entrou muito fluxo de venda, com esse cara defendendo aqui, e deu uma excelente operação, onde a gente pegou lá nos 50, quase na máxima do dia, e conseguiu trazer essa operação com o fluxo até aqui embaixo, perdeu o VWAP e tudo mais, certo? Então, lembrem-se, tendência é importante para a gente fazer a nossa primeira leitura, mas se o fluxo está mostrando o contrário, o fluxo é sempre soberano. A segunda coisa, VWAP. O que é uma VWAP? A VWAP é essa linha amarela que está no meu gráfico aqui, que todas as plataformas têm, que ela é uma média ponderada pelo volume. O que isso quer dizer? Ela não é uma média que vai só acompanhando o preço. Ela precisa ter... Ela vai medindo os picos de volume e vai se desenhando com isso. E ela se torna muito mais fidedigna ao movimento, do que uma média móvel que só segue o preço. E por que eu gosto muito mais da VWAP do que das médias móveis? Porque a VWAP está na programação da grande maioria de HFTs dos grandes players. HFTs são aqueles robôs de alta frequência que, às vezes, os players utilizam para montar a posição ou desmontar a posição. Então, ela normalmente, em muitos casos, ela é defendida por esses players e dá para a gente ver isso quando chega perto da VWAP. Então, aqui isso não aconteceu, né? Quando realmente estava em tendência de baixa, a confirmação do rompimento da VWAP foi legal para continuar na operação. Mas aqui a gente vê bem claramente que, quando chega nessa região, o preço tem uma certa dificuldade para passar. Então, é bem comum isso acontecer. E a forma de utilizar isso no Intraday é bem parecida com a forma com que eu falei de olhar a tendência em topos e fundos, igual eu falei no exemplo anterior. Quando eu chego no ativo, a primeira leitura é sempre querer comprar quando o preço está acima da VWAP e vender quando o preço está abaixo. Porém, como na tendência que eu falei anteriormente, isso é relativo ao fluxo. O fluxo é soberano. Então, essa operação que a gente pegou aqui na Sociedade dos Traders, ela foi acima da VWAP. Mas o fluxo estava lindo aqui. Então, é uma operação que o fluxo mostrou isso para a gente de novo. O fluxo é soberano. Uma outra coisa que é muito importante no uso da tendência. A gente tem que usar a tendência para ser mais agressivo nas operações. O que eu quero dizer com isso? Se a gente entra em uma operação aqui embaixo e a gente vê que a tendência continua de alta, que os players continuam comprando, a gente tem que ser agressivo no tamanho da mão que a gente está para ganhar muito dinheiro em uma operação. Então, aproveitar de voltas do ativo para comprar um pouquinho mais, aproveitar de rompimentos de pivôs para talvez aumentar um pouco a mão. Porque em uma operação só, você tem a chance de fazer um bom dinheiro e talvez a meta do dia. E tem uma coisa muito clara. Para ser um trader de sucesso, você precisa desenvolver a ousadia e aprender a ganhar muito. É muito mais fácil a conta fechar quando você ganha de muito e muito do que quando você ganha de pouquinho em pouquinho. Beleza? Fica essa dica aí final. Se você gostou do vídeo, por favor, me fala aí nos comentários. Eu espero você no próximo vídeo da Sociedade dos Traders. Até mais! Tchau! Tchau!